Olá, amigas! Eu sou a Carol e esse é o nosso Momento Missionário do mês de julho de 2021. O mês de julho foi super especial, porque, é claro, ele foi marcado pela nossa campanha Amor que Aquece 2021. A campanha aqui foi um verdadeiro sucesso. Aqui no Paraguai, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos casacos foram entregues as crianças das unidades do Wave Santa Inês Unidade Ancora e também do nosso Wave Santa Librada Unidade Catavento receberam seus agasalhos antes mesmo do frio começar e ficar super forte. Vocês sabiam que esse mês de julho nós chegamos a temperaturas negativas e o frio foi tão intenso que até mesmo os poços de água e a grama amanheceu totalmente congelada, cheia de gelinho, mudando totalmente a cor da paisagem de verde para branco. Mas o que nos aqueceu e nos deixou mais tranquilos é que as nossas crianças já haviam recebido seus agasalhos de inverno e puderam passar esse tempo difícil mais quentinhos e no calorzinho dos seus agasalhos. Foi muito especial também porque esse ano nós tivemos um número muito maior de padrinhos e de apoiadores. Então, eu já quero agradecer desde já você que foi um padrinho, que comprou o seu moletom e também você que só apadrinhou uma criança e fez com que ela pudesse ser aquecida por esse amor que aquece nesse inverno. As crianças de Santo Inês da Unidade Âncora e as crianças do Wave Santa Librar da Unidade Catavento ficaram muito felizes e elas agradecem muito porque elas puderam, estão podendo passar dias bem quentinhos porque ainda está bem frio por aqui. Uma outra novidade é que graças a Deus o Senhor tem ouvido o nosso clamor e a nossa maior necessidade que é de mão de obra e de pessoas para trabalhar. E graças a Deus ele tem colocado no nosso caminho pessoas que estão dispostas a trabalhar pelo reino e que estão dispostas a doar sua vida e também o seu talento e sua profissão para estar abençoando a vida das nossas crianças. Algumas ocasiões foram muito especiais esse mês. A primeira foi quando o pastor Eduardo, que também é estudante de medicina, ele esteve indo até o Wave Santa Inês Unidade Âncora para cuidar do Elias, que tinha ficado doente e estava precisando de cuidados especiais. E o doutor Eduardo prontamente se dispôs a cuidar do Elias, levou também as pessoas, alguns irmãos da sua igreja e também alguns estudantes de medicina para estar cuidando do Elias. E chegando lá ele não cuidou somente do Elias, mas também cuidou da Rosana, que é uma mamãe que está grávida e estava com pressão muito alta. Graças a esse cuidado do Eduardo, que é estudante de medicina, o nosso bairro está ficando muito feliz, porque uma coisa que a gente sempre quis foi que eles tivessem atendimento médico. E isso está acontecendo. Também tivemos o caso este mês da nossa Sarinha, que ela passou mal e justo nesse dia estava a doutora Alana Lacerda, que é terapeuta naturalista. E ela prontamente tinha levado seu kit de auricoterapia e de acupuntura e já cuidou da Sarinha naquele mesmo momento. E no outro dia ela já acordou super bem. É muito lindo ver o agir de Deus e ver como que ele tem moldado as coisas para que aquelas necessidades que nós tínhamos e que muitas vezes desesperavam o nosso coração, hoje basta confiar porque o Senhor ele tem suprido. É muito lindo saber que, ainda que estudantes de medicina, ou como a doutora Alana, que é terapeuta naturalista, estão dispostos a servir o seu tempo, a servir os seus recursos e aquilo que sabem estão aprendendo para poder servir o nosso bairro, tão querido que é o bairro de Santa Inês. Aí no Brasil também, o Envi São Vicente tem crescido a cada dia, alimentando agora não só as crianças, mas também alguns moradores em situação que precisam de ajuda, estão indo até o nosso Envi, para poder almoçar e ter a sua refeição aos domingos. É de suma importância que todos nós estejamos trabalhando juntos. E é claro que tudo isso só está acontecendo porque estamos trabalhando como um corpo. É muito lindo também sempre receber as notícias das crianças lá do Haiti, que graças a Deus estão conseguindo ir para a escola e graças às ofertas dos padrinhos e parceiros, estamos conseguindo sempre enviar o recurso para que a merenda na escola seja entregue. E é assim que nós podemos fazer a cada dia um pouco mais e alcançar mais e mais crianças. Bom, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês o que estamos fazendo. Os dias têm sido muito intensos aqui no Paraguai, com muitas atividades, porque novamente estamos podendo passar todo dia no bairro com as crianças e agora, é claro, atendendo dois bairros ao mesmo tempo. Isso tem sido incrível. Mas o Senhor tem trazido novos trabalhadores para a Seara e multiplicado as nossas forças para que a gente possa sempre fazer mais. Porque como sempre dizemos aqui, juntos nós somos mais fortes. E tem sido incrível. Quero agradecer a todas as contribuições e apadrinhamentos que fizeram com que a campanha Amor Que Aquece fosse um sucesso. E também quero pedir para que você continue orando. Aqui continua muito frio. Essa madrugada foi assim uma das madrugadas mais congelantes. Mas estamos firmes sabendo que o Senhor tem aqui essas nossas crianças e também tem cuidado de nós. Também a vacinação já está bem avançada aqui no Paraguai. Então a maioria das pessoas do nosso bairro já foram vacinadas. E em breve já vamos poder estar servindo novamente o alimento nas nossas unidades. Para as crianças sentarem na mesa novamente e comermos tudo junto. Enquanto isso, seguimos no sistema de entregar mamitas e que elas possam comer na sua casa. Então fico muito feliz de compartilhar um pouquinho do que está acontecendo aqui com vocês. E nos vemos! Tchau, tchau!